Ouvir, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Hora do Paraná Entrevista e o nosso convidado de hoje é o secretário-chefe da Casa Civil aqui do Paraná, Guto Silva. Guto, obrigado pela presença e por aceitar o nosso convite. Eu te agradeço, sempre bom estar com você, discutindo política, discutindo o futuro do Estado e naturalmente poder levar a informação do que o Estado tem planejado, quais serão as novas ações para 2020. Guto, para começar a conversa, para as pessoas entenderem bem, muita gente não sabe o que faz o secretário-chefe da Casa Civil. O que é? O Casa Civil é o pulmão, faz o filtro para o governador, as informações, o projeto de lei, a relação com a Assembleia Legislativa, a relação com as forças políticas do Estado, com os prefeitos, com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça. Eu diria que é o meio campo, onde faz as articulações, mas sobretudo que tem a capacidade de filtrar os assuntos, as ações, para que o governador possa tomar a melhor decisão. O ano passado foi um ano para arrumar a casa, agora esse ano tem que começar a entregar as coisas, o que está previsto aí? Exatamente, esse ano o orçamento é nosso, o ano passado nós tínhamos um orçamento realizado no passado, como você bem disse, nós buscamos nos estruturar as ações, reforma, redução das secretarias, enxugamento da máquina pública e esse ano nós vamos olhar muito em gestão, olhar os números, acompanhar o gasto público, acompanhar como está sendo realizada aquela política pública, para que a segurança chegue com qualidade, a reforma da escola chegue com qualidade. É um ano de muita gestão, então nós estamos com um grupo de monitoramento, para poder acompanhar o custo, monitorar esse custo, para que nós possamos lá na ponta ter e sobrar recursos para realizar os investimentos que a população tanto espera. Então é muita gestão e muito planejamento. Eu diria, Marcos, que o governo não tem, nós não estamos com medo de governar. O governador Ratinho determinou para que a gente montasse um grupo muito forte, para poder administrar o Estado, tomar as decisões importantes que precisam ser tomadas. muitas vezes vai desagradar A ou B, mas o Estado precisa se projetar para frente. O Paraná tem desafios enormes, o Paraná avança muito no emprego, nós estamos liderando o emprego. A produção industrial do nosso Estado cresceu mais que a China, 5,7%, foi o número um no Brasil. Há um bom ambiente, mas os desafios são enormes justamente na área de infraestrutura, precisamos ampliar as rodovias, questão dos aeroportos, que agora estamos com o Voe Paraná, conectando todo o Paraná. Então, é necessário sempre um olhar muito forte, planejamento, para que a gente possa executar as ações. Guto, o governo fez muitas ações mais simbólicas, por exemplo, entregou o avião que o governador usava. Agora, de fato, entrega as pessoas, o que que economizou? Em dinheiro? Quanto? Olha, nós fechamos o balanço de semana, somado toda a reforma administrativa, que é redução de 28 para 15 secretarias. Entrega da aeronave, revisão de contratos, enfim, toda essa economia ultrapassou os 400 milhões, 408 milhões. E 408 milhões em obras dos municípios, infraestrutura, é muito dinheiro. Então, nós estamos satisfeitos, mas nós não podemos parar. Não é porque nós temos o primeiro ano que chegamos e agora deixar a corda solta. É preciso sempre, com muito critério, acompanhar esse gasto público para que a gente continue fazendo. É com a economia que nós vamos poder realizar os investimentos. Então, o governador determinou, eu quero fazer investimento público, então vamos monitorar, acompanhar, gerir o Estado com um olhar muito específico, não um olhar abrangente, para que a gente possa monitorar todos os custos e com essas economias feitas com trabalho, com decisões. A gente possa levar mais segurança pública, mais saúde e educação para todos. A grande polêmica desse ano deve ser a privatização da Copel Telecom. Como é que o governo está trabalhando com essa e outras privatizações? O governo vai privatizar a Copel Telecom. É uma decisão tomada. A Copel, por muitos anos, fez uma opção por investimentos fora do Estado. Nós vamos começar agora com o Paraná Trifásio, que é aumentar a rede de distribuição para a agricultura, para o campo. A Copel precisa construir e consolidar as ações no Paraná, para depois dar outros saltos. Então, é um resgate da Copel. A Copel volta para os paranaenses a investir no Paraná, melhorar a capacidade de energia no Paraná e, naturalmente, se desfazer desses ativos da Copel Telecom, do qual não é a atividade central da Copel. Isso é muito dinheiro, foi colocado muito recurso para levantar a Copel Telecom. Então, esse recurso no cofre do Estado ou na própria Copel dá um dinamismo, uma capacidade de investimento e, naturalmente, a Copel vai fazer porque ela é boa, que é produzir, gerar energia e distribuir com qualidade. Pedágio, ano que vem vem esse contrato. Como é que está o planejamento das novas concessões? Olha, está todo vapor. Esse é um tema sempre muito polêmico. Nós, de uma forma muito prática, o governador determinou, eu não quero renovar com as empresas que estão aí. É um ato de moralidade. Tantos anos, era para a gente ter entregue uma rodovia diferenciada, decente, com tarifa baixa, não aconteceu. Esse contrato fez muito mal para o Paraná por tanto tempo. Então, nós, em parceria com o governo federal, a Caixa Econômica Federal que está estruturando esse novo pacote de pedágio. A partir do ano que vem, será disputado em Bolsa de Valores, com transparência, para que a gente tenha as empresas internacionais participando desse processo e tenhamos a tarifa baixa. Nossos estudos demonstram que, se tudo correr bem, uma redução de mais de 50% do valor de tarifa e obra já nos primeiros anos. Nós não podemos esperar 5, 10 anos por duplicações de rodovias como Curitiba até Londrina, que são as grandes cidades do estado do Paraná. Vamos falar de política. O governador deu a você a missão de costurar as alianças para as eleições desse ano. O governo já começa plantando de Curitiba. O governo tem três candidatos aqui, Greca, Deprevô e o Franciscini. O que você vai fazer? Essa é uma boa pergunta, né? Nós estamos conversando muito, compreendendo o desejo de cada ator dessa coxa de retalhos, dessa engenharia política, né? Porque, às vezes, você lida com o sonho, com a expectativa de cada um. Alguns municípios têm os palanques já bem definidos, cidades importantes, que já está muito claro o apoio do governo. Como o governo está bem avaliado, naturalmente, pesa na decisão o apoio do governador Ratinho, né? E, especificamente, em Curitiba, é isso. Nós temos uma complexidade. De um lado, temos o deputado Franciscini, que é deputado estadual, faz parte, é uma boa bancada na Assembleia, que está aliado do governador. Temos o Ney Leiprevô, que foi candidato nas últimas eleições, é do partido e secretário de Estado. E também é uma ótima relação com o prefeito Greca, com o Eduardo Pimentel, que é vice. Essa é uma boa engenharia, nós estamos com conversa franca, buscando uma solução, os prazos já começam a aparecer, nós temos que tomar algumas decisões. E o governador, eu acho que o grande ativo, ele conseguiu pacificar o processo político no Paraná. Com relação com os três senadores, os deputados federais, estaduais, nós não podemos permitir que as eleições municipais possam trazer destabilidade, não trazer estabilidade para a sociedade. Então, se tiver estabilidade, as coisas continuam acontecendo no Paraná e o objetivo, a orientação é essa, né? Que o processo político não contamine a gestão do governo, para que a gente possa avançar nos projetos e, naturalmente, fazer com muito equilíbrio, com muita conversa, com muita sensibilidade, para que a gente tenha os palanques eleitorais sem comprometer o dia a dia da gestão do Estado. Guto, agora os servidores públicos também têm um diálogo constante com o governo. Os sindicatos reclamam muito da postura do governo. Como é que vocês estão conversando com esse pessoal? É natural, o sindicato vai reclamar, nós estamos aqui para governar para os 12 milhões de paranaenses, para governar para sindicato, né? É uma decisão importante, mantemos o diálogo com o sindicato, a gente conversa. Agora, a pauta do sindicato é sempre uma, né? Nós temos que governar para todos. Se nós formos governar com a pauta do sindicato, A, B ou C, o governo fica paralisado. O governo precisa fazer escolhas. Então, nós queremos o funcionário público, o servidor valorizado, com opções de trabalho, com alternativas para se desenvolver, mas também é preciso compreender que nós temos que governar para todos. o setor produtivo, que precisa ter uma estrutura minimamente para poder gerar emprego, o trabalhador que vai todos os dias com sua dificuldade de trabalhar. Então, é preciso governar para todos e esse é o olhar do governador Ratinho, né? O investimento precisa chegar na ponta. Por se eu não economizar, não ser duro no controle das contas, não sobra recursos para realizar os investimentos que o Estado precisa, que é duplicação de rodovias, ampliação de saneamento e assim por diante. Então, é necessário esse olhar. Um equilíbrio com o serviço público de qualidade, valorizando os servidores, mas por outro lado, sem fechar os olhos para os investimentos, que é o que a população cobra. Nosso tempo está acabando falando em investimento e falar em recurso. Polêmica do ICMS, por exemplo, o presidente Bolsonaro falou de um para os governadores reduzir o ICMS do combustível. Aí o governador aqui trucou também, dizendo que só vai reduzir se ele der mais dinheiro. Como é que está essa questão aí? Olha, eu acho que foi um grande, uma chamada do presidente da República para o debate da reforma tributária. O Paraná sempre contribuiu tanto para a União. O governo do Paraná se fizer um estudo histórico, nós damos muito mais do que recebemos. E questão específica do valor dos tributos do combustível, o governo federal cobra o PIS e confins que mais ou menos dá 3 bilhões de reais. E o Estado, o ICMS, representa 6 bilhões de reais. É muito dinheiro para o Estado, naturalmente não dá para manobrar muito, mas o governador Ratinho foi muito claro. Bolsonaro, se você baixar efetivamente, nós vamos acompanhar no Paraná. E vou dar exemplo como? Nos custos das universidades estaduais, a UEM, a UELS, o nosso complexo de universidades estaduais, custa 6 bilhões de reais em média. Um valor que os outros estados, o estudo é federal, o ensino superior é federal. Se o governo federal assumiu o ensino superior às universidades estaduais, não sobra o recurso para fazer corte. Então, assim, nós estamos abertos para o diálogo, vamos conversar, vamos buscar alternativa. Governador, foi muito firme e claro, compreendendo a necessidade de uma reforma tributária. Eu acho que esse é o chamamento para que todos possam fazer contas. E nós vamos acompanhar. Se tiver, de fato, uma mudança, o Estado acompanha. Mas o ministro Paulo Guedes já sinalizou na última reunião com os governadores que precisa avançar primeiro a reforma tributária. Mas o Paraná está pronto. O Paraná está com as contas em dia. Alguns estados não estão pagando contas, não estão pagando servidores, não estão pagando fornecedores. O Paraná está planejado com a conta em dia e, naturalmente, nós queremos poder entregar a população mais saúde, educação de qualidade, segurança pública tem avançado muito. Então, esse é o espírito. Contas equilibradas, investimentos para que a gente possa gerar mais emprego, renda, a indústria no Paraná, fechamos com a número um do Brasil, que mais gerou emprego, mais cresceu. Esse é o tom do governo, pacificação na área política para que o Paraná continue se desenvolvendo. Tá certo. Guto Silva, secretário de Estado da Casa Civil, obrigado pela presença. Obrigado, mas foi um prazer estar com vocês aqui. Viu?